Os caras de saia, a voz do paridão, sim, se joga Só pra alegria das meninas que gostam de dançar Diz que MC Viola chegou e a festa vai começar Só pra alegria das meninas que gostam de dançar Diz que MC Viola chegou e a festa vai começar O DJ tá tocando e as gata vai descendo O DJ tá tocando e as gata vai descendo Batidão domina o corpo e fica com o bumbum tremendo Tremendo, tremendo, com o bumbum tremendo Tremendo, tremendo, vai subindo e descendo Tremendo, tremendo, com o bumbum tremendo Tremendo, tremendo, vai subindo e descendo Tremendo, tremendo, com o bumbum tremendo Tremendo, tremendo, vai subindo e descendo Tremendo, tremendo, com o bumbum tremendo Tremendo, tremendo Tumau Produções Sete, sete, nove, oito, oito, três, sete Cinco, sete, cinco, um Suinho, sujo, martela Só pra alegria das meninas que gostam de dançar Disque em mim se viola chegou e a festa vai começar Só pra alegria das meninas que gostam de dançar Disque em mim se viola chegou e a festa vai começar O DJ tá tocando e as gata vai descendo O DJ vai tocando e as gata vai descendo Batidão domina o corpo e fica com o bumbum tremendo Tremendo, tremendo, com o bumbum tremendo Tremendo, tremendo, vai subindo e descendo Tremendo, tremendo, com o bumbum tremendo Tremendo, tremendo, vai subindo e descendo Tremendo, tremendo, com o bumbum tremendo Tremendo, tremendo, vai subindo e descendo Tremendo, tremendo, com o bumbum tremendo Tremendo, tremendo, vai subindo e descendo Os caras de saia, a voz do paredão Suí Tremendo, tremendo, vai subindo e descendo